O que vai ser hoje? Curiosa? Curiosa? O que você? Olha! Olha que porrujo, ele ligou! É um cachepô, tá vendo? Eu fiz esse aqui com tema de melancia, porque você pode botar na sua cozinha. Agora você pode fazer com outros temas, pra você botar no quarto, pra você botar no quarto do bebê, pra você... Por exemplo, o quarto do bebê, você pode organizar aqui as coisinhas dele, aqui pra você, na hora que for trocar a fraldinha, ter um talquinho, ter uma fraldinha aqui, tudo organizadinho, bonitinho, de acordo com o tema do quartinho do seu bebê. Você pode botar na sala, você pode botar na varanda. Como na varanda, Cláudia? Ah, sabe aquelas suculentas, aquelas plantinhas lindas, suculentas? Né? Então, você pode pegar e colocar aqui, faz um menorzinho, você coloca aqui dentro, a suculenta, ela fica linda aqui pra fora, e ela fica toda ornada aqui em volta, linda de acordo com o tema que você escolheu, na sua varanda, pra sua sala, tanto faz, até mesmo pro seu quarto. Hum? É, então, vou ensinar, ó, a fazer esse lindo cachepô aqui. Você quer aprender? É muito fácil. É VAPT, VUPT. Então, vem no VUPT. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, e boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, vamos lá. O que eu vou precisar aqui, ó? Esse aqui tem um diâmetro de 41. Então, eu fiz um círculo, ó, de 41 de diâmetro, diâmetro é daqui, aqui, tá, gente? Daqui, do meio até aqui, se chama raio, tá? Então, um diâmetro de 41. Cortei dois tecidos quadrados, onde esse círculo caiba aqui, poderia ter sido um pouco menor, mas como meu tecido tem 50 centímetros, não tinha necessidade de cortar um pouco menor pra aproveitar tecido, tá? Coloquei aqui, sempre sobrando um pouquinho, porque a gente vai dar uma margenzinha aqui, né? Dois tecidos. Tô usando esses dois tecidos, ó. Esse vai ser pra fora e essezinho aqui pra dentro, tá? Como essezinho aqui eu fiz pra cozinha, esse aqui eu vou fazer pra sala, pra um quarto, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos usar a manta pra poder encorpar. Gente, ó, nada se perde, turma. Eu já ensinei a vocês como é que faz essa emenda de manta pra você não perder. Pode dar uma olhadinha nos meus cards aí que você vai ver como emendar manta, emendar feltro, tá? Por exemplo, aqui, ó. Não tem necessidade, tá? Eu botei nessa cor pra vocês poderem ver a emenda. Vocês podem fazer a emenda com linha branca. Aqui não tem necessidade porque não vai aparecer mesmo. Mas se fosse algum tecido que fosse um pouco transparente, vocês colocariam linha branca que não ia aparecer. Então, eu fiz duas emendas, ó. Uma emenda pra cá e uma emenda pra cá. Desde que o círculo caiba dentro. Ainda sobe um pedacinho pras beiradas, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa manta aqui. Ó. De preferência, gente, utilize a R2. Eu tô usando a R1. Por isso, eu vou ser obrigada a usar a cola em um dos lados, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? colar aqui com o ferro o primeiro lado que é o que tem cola. Ó. Vou colocar aqui pra quê? Pra que sobe um pedaço de pano aqui e a gente depois possa aproveitar esse tecido. Nem que seja pra fazer um patchwork uma outra coisa com os pedacinhos. Então, nós vamos, ó. Bater o ferro aqui. pra que essa cola aqui solte e grude no tecido. Ó. colei recortei pra ficar do tamanho da manta embaixo pra poder ter o limite do meu círculo. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho como posicionar aqui e fazer o meu círculo. Se eu deixar assim o tecido muito grande eu não saberia onde é que começa a manta. Agora, o que que eu vou fazer? Colar a manta o tecido desse lado aqui, ó. E fazer o mesmo corte de apara. Ó. Colocou. Vamos recortar isso aqui pra se... Quer dizer, nem precisa recortar isso aqui se você fizer por esse lado aqui a marcação, ó. Tá? Então, não vou nem recortar aquele pedaço ali que vai ser um pedaço maior que a gente vai poder aproveitar. Vamos só aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o círculo. Círculo. Canetinha que apaga com o calor do ferro, tá? Nós vamos fixar esse círculo aqui. Turma, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, nem de dar like, hein? Ó. Toca o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Tá? Aqui é pro papel não escorregar e você fazer a marcação do círculo errado. Marcou. Marcou. O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Pra ficar melhor pra trabalhar, vocês podem cortar aqui em volta deixando um espaço aqui pra vocês poderem trabalhar direitinho. tá? Deixando um espaço aqui de mais ou menos um centímetro pra vocês não terem que trabalhar com esse pedaço todo na máquina. Então, é o que eu vou fazer. Ó. Gente, já cortei, tá? Então, agora eu vou fazer uma tela C aqui ou, quem preferir, quilte reto com a régua com a régua vou fazendo linhas, ó, de três em três quem quiser pode fazer de quatro em quatro de cinco em cinco você quer menorzinho? Faz menorzinho quer fazer de dois em dois? Pode fazer de dois em dois aí é de acordo com você você vai tanto fazer de um lado quanto do outro pra ficar quadradinhos como esse aqui, ó. Ó. Viu os quadradinhos? Dá mais consistência a peça ela fica mais durinha pra ela poder ficar em pé. Aqui em cima você escolhe a linha que você vai fazer e a de baixo uma linha aproximada, tá? Eu faço com a linha de bordar pra ficar um brilho. Não necessariamente vocês precisam fazer com linha de bordar, gente. Pode fazer com linha comum. Ó. Fiz desse lado vou fazer agora desse lado aqui, ó. Turma, eu tô riscando essa régua aqui de um lado e do outro porque essa régua aqui é de 15 de largura. Então, 15 é múltiplo de 3. Tá? Se fosse uma régua de 16 não daria teria que ser de 4 em 4 pra você riscar os dois lados. pronto, turma, ó. Passadinho, direitinho. Aqui eu botei uma linha coral e aqui eu botei mais pro vermelho. Ok? Vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem. e aqui em cima, por exemplo, pode ser azul, pode ser bege que é o fundo, amarelo, vinho, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou cortar em cima da linha do círculo. Vamos lá. Cima da linha, ó. Já tá tudo preso. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de tocar o sininho para ativar as notificações. Você compartilhando meu vídeo, se inscrevendo e compartilhando, seu nomezinho aparece pra mim aqui, tá? Se você só se inscrever e não compartilhar, aí seu nomezinho não aparece pra mim. Tá bom? Vamos lá. Ó, que círculo bonito. Tá bonito, não tá? Agora, gente, o que nós vamos fazer? Achar o meio. Ó. Meio. Meio. Tá? Vamos pegar um pires que a gente precisa marcar esse centro aqui, ó. tá? Precisamos marcar esse centro aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos aqui, ó. Tá? Nós temos que achar o meio. Doze para cada lado, que foi o meu caso aqui. Tá? Vamos fazer um círculo. ó. Tinha que apaga, hein, gente? Esse aqui é um pires de chá. Não é o de sobremesa, é o de chá. Fizemos o círculo. Vamos marcar aqui o meio agora desse círculo aqui. Esse círculo aqui tem dezesseis e meio. Dezessete. Então, metade dezessete. Oito e meio. Ó. Oito e meio. Oito e meio. Isso aqui. Pires marcado, né, gente? Gente, aqui. O que você vai fazer? Você já tem o meio aqui, ó. Né? Porque nós já achamos o centro, né? Então, já temos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir isso aqui em quatro primeiro. Depois que a gente dividiu em quatro, nós vamos dividir em oito. Então, como é que você faz? Ó. Só marcar aqui, ó. Marca a borda do lado de cá. Marca do lado de cá. Puxa uma linha. Virou. Faz a mesma coisa do outro lado, ó. Marca do lado de cá. Marca do lado de cá. Puxa uma linha. Você já dividiu em quatro. Tá? Agora, é só você dividir aqui no meio, ó. Tá? Vamos transformar isso em oito partes. Vamos lá. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Já tá tudo marcado, tudo certinho. Então, nós vamos colocar o viés pra ficar assim, ó. Bonitinho, ó. Você pode botar aqui, ó. Uma cianinha. Você pode botar aqui um pompom. Aqueles pomponzinhos. Depois, você bota o viés em cima. Você pode fazer aqui em cima do jeito que você quiser. Do jeito que sua cabecinha aí, ó. Fluir. Eu vou colocar apenas o viés. Vou colocar o viés e já volto. Quem não sabe colocar viés? Dá uma olhadinha nos meus cards. tem aí, ó. Dois vídeos ensinando a colocar viés, tá? Passei o viés em volta com um pontinho de zigue-zague pra fixar os dois lados, tá? Ó. Agora, que a pizza tá dividida em oito partes, nós vamos ter que fazer esses gominhos aqui, ó. Tá bom? Gente, quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha nos meus cards aí que vocês vão aprender a passar, tá? Tem dois vídeos de como passar viés. Só dá uma olhadinha aí, rapidinho. Esse aqui é o viés de preguiçoso, que eu chamo de viés de preguiçoso. Então, vamos lá. Nas linhas que a gente pegou aqui, nós vamos marcar três centímetros. Vocês podem marcar quatro. Quanto maior for o gomo aqui, ó, mais ela vai ficar fechadinha. quanto menor for o gomo, mais ela vai ficar aberta. Aqui eu coloquei três centímetros. Três centímetros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos pegar na linha do meio aqui do pires, marcar aqui, ó, três centímetros, ó, três centímetros marcado aqui. Vamos puxar uma linha daqui do pires até os três centímetros. nós vamos fazer isso na extensão dele todo, ó. Aqui, três centímetros, marca, pega aqui o início do pires, com aqui a marcação, aqui, ó, e faz uma linha. Depois que você marcou tudo, gente, fez todos eles, o que você vai fazer? Com essa linha que a gente puxou na reta aqui, ó, nós vamos dobrar aqui, ó. Vamos dobrar aqui, e nessa linha que a gente fez na diagonal, tá vendo aqui, ó? Na diagonal aqui, nós vamos passar uma costura. Aí, os gomos, ó, vão começar a aparecer, tá? Então, o que que você faz? Recapitulando. Da linha reta, você marca três centímetros e puxa uma diagonal do início do pires até a ponta que você marcou dos três centímetros. Faz isso na extensão dele todo. Não precisa fazer dos dois lados. Da linha principal, não. Faz só de um lado só. Não tem necessidade de fazer desse lado aqui. Agora, se você começou a fazer pra esse lado aqui, continue fazendo pro mesmo lado, tá? Não faz esse aqui pro lado de cá e esse aqui pro lado de lá, não. Senão, a coisa vai ficar meio desencontrada. Eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Porque aí já terminou, gente. Não tem mais nada pra fazer, tá? Passou o viés, fez os gominhos, a cestinha tá pronta. Então, segura aí que eu já volto pra mostrar pra vocês. Ah, turma! Vocês não sabem do babado. Vou contar pra vocês. Eu tive que desmontar tudo. Eu botei dois centímetros no gominho aqui. Não é dois centímetros, é três centímetros. Isso aqui ficou assim, ó. Aberto igual aquilo, vocês sabem, né? Igual aquilo, assim. Tudo aberto, assim, ó. Aí, depois de ter feito tudo, eu tive que desmontar tudo de novo, voltar o vídeo e dizer pra vocês que não era dois, era três centímetros. A gente erra, gente. Não tem jeito, não. A gente erra. Eu errei tudo. Mas agora tá tudo certinho. Olha só. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só que fofucho. Não ficou? Então, pode até ser uma cestinha de pão pra vocês colocar. Gente, aqui em volta, vocês podem colocar outra coisa. Vocês podem colocar aqui, ó, cianinha aqui em volta. Vocês podem colocar pompom aqui em volta e depois vocês fecham com o viés, tá? Vocês podem inventar aqui pra ficar uma coisa, assim, mais gostosinha, mais lindinha, mais bonitinha, mais boazinha, mais qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Só não deixa de compartilhar, de dar like, de se inscrever, de ativar as notificações, ó. Tocando o meu sininho, tá? E uma coisa que eu quero falar pra vocês. Em agosto é a Mega, aí em São Paulo. Vocês sabem que eu sou aqui de Niquiti, né? Niterói. Do outro lado da poça aqui do Rio de Janeiro, né? Tá? Rio de Janeiro fica do lado de lá, tem a poça e a gente fica do lado de cá. Pois é. Então, tô pegando um buzum aqui. Pois é. Eu sou pobre, não sou rica, vocês sabem disso, né? Tô aqui ralando junto com vocês aí. Tentar ganhar algum. Então, vou de excursão daqui, saio dia 2, dia 2. Chego aí dia 3, São Paulo. Aí fico na feira dia 3 e dia 4 e volto no dia 4. Aí, pá, 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 pá. Bum. É. Pois voltei. Quem quiser me ver, faça o zap, entendeu? A gente marca o local lá, se encontra, se fala, dá beijinhos, tá bom? Vocês escutaram. Quem quiser, quem for de São Paulo, quem for a Mega, nesses dias que eu vou estar lá, no dia 3 eu vou estar, acho que depois de meio dia, uma hora que eu vou estar lá. Agora, no dia 4, eu vou estar o dia inteiro. então vocês passam um zap, um zap não, porque vocês não têm meu telefone, mas vocês vão passar um zap, nem não dá, né? Mas não tem problema não, quem for, entre em contato comigo, deixa a mensagem aí embaixo, que a gente se fala, tá bom? E a gente marca o local lá pra gente dar uns beijinhos, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!